Salve, salve, rapaziada! Como vocês estão? Tudo tranquilo? E a MZE está aqui na área para a gente finalizar esse jogo do Need for Speed Underground 1 diretamente do Playstation 2. Aí, pessoal, ó, controlinho aqui. As gravações vão começar, nós vamos começar a fazer gravações assim, pessoal. Com a câmera no controle. Beleza, família? Então, estamos juntos aí. Sejam bem-vindos aí à nossa gameplay. Vamos pegar o nosso RX-7 aqui. Eu estou pensando em pegar o carro-tração. Estou querendo pegar... É, vamos com o RX-7 mesmo, pessoal, para a gente finalizar. Vamos lá, com esse mapa, temos um lapicinal e um circuito aqui para a gente fazer nessa gameplay de hoje. Estamos com 102 de 111. Estamos quase zerando o jogo. Quase um ano para zerar. Mas a gente vai conseguir, pessoal. Com a ajuda de Deus e o apoio de vocês, aí a gente vai conseguindo trazer até o final esse jogo. Beleza, família? Estamos juntos. E quem puder, pessoal, se inscreva no canal aí. Ative o sininho das notificações. Ficarei muito grato aí quem se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações. E também, pessoal, deixando o like para que o algoritmo do YouTube reconheça aí que você é um inscrito fiel do canal. E também, pessoal, compartilhe o vídeo. Deixe também um feedback nos comentários aí. Beleza, família? O canal aqui é relacionado a jogos, a gameplays de jogos, de Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3. E, futuramente, o PS4 e o PS5, né, pessoal? No ano retrasado, eu vendi o 2022, eu acabei vendendo o meu PS4 por necessidade financeira, mas pretendo comprar outro aí com a ajuda de Deus e o apoio de todos vocês, família. Estamos juntos? Então, fortaleça o canal aí, pessoal. Fiquem à vontade e bora zerar esse jogo. Lá do final, pessoal. Simbora. Como a gente está no finalzinho, o jogo está bem carregadinho, né? Aí, ele demora um pouquinho para funcionar. Para entrar na corrida, né? Na verdade, entrar na corrida, né, família? Beleza? Então, estamos juntos aí. E aí, pessoal, vocês gostaram do GTA V aí, né? Gameplay de GTA V, hein? Online, hein? Vou trazer mais aí para vocês aí no PS3, né? Eu estou tentando, eu estou querendo trazer um joguinho bem bacana aí, pessoal, no PS3, aí para a gente estar divertindo, se divertindo aí nas gameplays, dando bastante risada, né? Igual eu falei para vocês, né, pessoal? Estou quase no finalzinho para trazer da faculdade, né? Aí eu pretendo voltar com as lives de novo no canal. Beleza? Então, bora lá. Sério na lista. Bora, bora, bora já para esse começo de Lapted Out. É corrido de eliminação, galera. Essas corridas é o do Borobodó. Estamos juntos aí, família. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, pela presença de vocês aí no nosso vídeo de canal. Olha lá, a regularidade, ó. Vamos lá. Nosso Deus do céu. Como quando você é esse caralho sobe desse jeito, família? Rápido, assim? Estamos entendo, cara. E aí, olha. Presta atenção. Vou terminar para o lado dele. Nossa. 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 Tá quietinho, pessoal Vamos lá Haja coração, família Haja coração Tá quietinho Haja coração Vamos lá Concentração extrema como que eu descobri aquele atalho ali em família? Vai filho, vai filho, vai, 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 para finalizar, para fechar. Uou, rapaz do céu, vamos lá, será galera, será que foi? Meu Deus do céu, conseguimos, vitória, boa garoto, vamos lá, next, 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 congratulations, e continuem pessoal, agora nós vamos para aquele eventinho de circuito para finalizar a gameplay de hoje, rapaz, foi difícil hein família, foi difícil, eu acho que depois desse circuito pessoal, a gente vai participar de um torneio, eu acho que é isso mesmo, participar de um torneio a gente já fecha com chave de ouro, né família? Galilê, vamos lá, meu race map, rapaz, aqui é esse carro do trabalho para nós hein família? Race map, temos um eventinho de circuito família, vamos lá, bora, Enduro Street Circuit, eita prima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!